Hoje, vamos explorar o intrigante mundo da onça-pintada, também conhecida como jaguar. Este majestoso felino, o terceiro maior do planeta, habita as Américas e é um símbolo de força e elegância na natureza. Desde as florestas tropicais até as áreas pantanosas, a onça-pintada é mestre na caça e tem uma impressionante capacidade de natação. Com uma aparência similar ao leopardo, a onça-pintada se destaca por seu padrão de manchas únicas e seu tamanho impressionante, podendo pesar até 158 quilos. Possui mandíbulas poderosas, o que a torna uma caçadora formidável. A forma como ela ataca, mordendo diretamente através do crânio de suas presas, é notável. Este felino solitário é crepuscular, caçando através de emboscadas e desempenhando um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas. No entanto, a onça-pintada enfrenta desafios sérios, com populações declinantes, devido à perda de habitat e caça ilegal. Apesar de ser classificada como quase ameaçada pela AUCN, devido à sua ampla distribuição, esforços de conservação são essenciais para garantir a sobrevivência deste incrível predador. Explore conosco a vida e os desafios da onça-pintada, uma espécie que permanece viva na mitologia e na cultura de muitas sociedades indígenas.